O segundo duatlon organizado pelo Corpo de Bombeiros de Moarama contou com a participação de 80 atletas. A competição teve 300 metros de natação, mais 3 quilômetros de corrida. E foram três categorias, masculino, feminino e misto. Tudo isso em oito baterias de prova. Primeiro vão nadar 300 metros, passado isso eles vão sair da piscina correndo e vão correr os 3 quilômetros na rodovia. As equipes de revezamento nadam 300 metros, batem na mão do parceiro quando conclui os 300 metros e o parceiro sai para correr os 3 quilômetros. E mesmo com o clima não tão favorável, os competidores compareceram bem cedo no clube português de Moarama. O professor André Camargo, que ia competir por último, fez o aquecimento bem antes na piscina. Eu dei um pulo de sábado só para ver como estava, mas já tinha ideia que estaria frio, que estaria nas condições que a gente está hoje. Eu preferi não gastar muita energia ontem, eu preferi descansar. Eu recomendei também os outros participantes da minha equipe a fazer o mesmo, até o Royalton que cuida dos meus treinos. Ele recomendou que a gente nem viesse aqui, falou, vai lá só para vocês verem, mas não precisa gastar tempo não. Não precisa usar toda a energia para hoje. Mais ou menos se poupando para tentar usar tudo hoje, essa é a verdade. E a competição funcionava da seguinte maneira. Quando a prova era de revezamento, o competidor nadava os 300 metros e a sua dupla, assim que ele concluía, já seguia para os 3 quilômetros de corrida. Foi o caso da dupla do Carlos e da Vânia. Essa dupla já é do ano passado, a gente competiu no ano passado, nós ficamos em primeiro na categoria misto. Aí esse ano a gente resolveu investir de novo. Aí treino de fortalecimento, ele com a natação e eu aqui com a corridinha. E vamos ver o que dá esse ano. Eu gosto desse incentivo que o Corpo de Bombeiros vem dando, acho que é muito importante. Aí a gente nunca teve nada parecido aqui, antes. Qual a expectativa do resultado dessa prova? Eu espero que eu tenha feito um tempo menor do que do ano passado. Do ano passado, eu e minha dupla, a Vânia, a gente ficou em primeiro lugar da categoria mista. Só que mesmo assim eu espero que a gente consiga bater o resultado do ano passado. Superar o seu próprio resultado. Sim, com todo bom atleta. E para a premiação tiveram medalhas e troféus. Nós temos a premiação de medalhas e troféus e vamos sortear alguns kits também doados pelos patrocinadores. E. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri